Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Janela do Aluno, um espaço especial para você que curte audiovisual. E aí, bora abrir nossa janela? Hoje nossa janela vai mostrar um tema super importante e necessário, a representatividade da mulher preta no mundo da moda. Você já parou para pensar em como as mulheres pretas são vistas e valorizadas na moda? No documentário A Mulher Preta e o Mundo da Moda, vamos nos aprofundar nas histórias de modelos pretas maranhenses que estão rompendo barreiras e mudando o cenário. A Lídia dirigiu o projeto e conta pra gente agora como foi a realização. Lídia, a janela é sua. Mulher Preta e o Mundo da Moda surgiu nas nossas vivências. Quem fez foi um grupo de amigas. E entre nós tinha uma que era a Raissa, ela é uma mulher preta. E a gente começou a ver como ela se desenvolvia e ver a evolução dela em se reconhecer como mulher preta. E depois a gente viu ela entrar justamente no mundo da moda e ela começou a se aceitar, aceitar seus traços. E isso foi muito lindo ver, porque isso foi muito lindo. Então quando o professor Emilsson trouxe pra gente a proposta de a gente fazer um filme, logo eu conversei com as minhas outras amigas que também são da equipe, a Dani, a Kailane. E aí a gente escolheu a história da Raissa pra gente contar. E como a Raissa tinha contato com outras modelos, a gente só agregou isso na nossa produção. Pra gente conseguir gravar esse filme, a gente precisou de incentivos, né? Ele foi aprovado no edital. E aí o nosso professor Emilsson, ele foi o nosso produtor, ele conseguiu os equipamentos pra gente. Na época, a gente estava estudando no curso de audiovisual do IEMA e ele corria atrás dos materiais pra gente conseguir gravar, né? Produzir. Então a gente foi, entrou em contato com essas modelos. A gente marcou os dias de gravação que eram possíveis pra elas dentro das agendas das modelos. E a gente foi até elas, conseguiu gravar, né? Eu, eu fui a roteirista, né? Então eu mesma entrevistava as meninas. Durava em média 10 a 15 minutos as entrevistas. Elas sempre muito dispostas e muito abertas, né? A falar da história delas. Então assim, foi bem tranquilo, na verdade, né? Mas mesmo locomoção, porque como elas tinham agendas diferentes, a gente teve que gravar praticamente aí em quatro dias diferentes. Tema muito importante, né? Agora vamos ouvir o professor Emilsson, que participou ativamente na orientação deste trabalho. A gente tinha, na ocasião, tava fazendo projetos pros artistas locais e projetos pros nossos alunos que tinham 18 anos, né? E aí eu resolvi convidar também os alunos egressos do curso de áudio e vídeo pra aproveitar a oportunidade oportunidade, enfim, de se lançar um pouco no mercado local aqui mais, né? Esse grupo, liderado pela Lídia, pela Daniele, eles aceitaram, né? O convite e o grupo escolheu um tema muito sensível, né? Mulher preta no mundo na moda. A gente, no Maranhão, existe tanta beleza de mulher preta e que, às vezes, essas mulheres não são reconhecidas. Essa beleza não é reconhecida, né? O nosso padrão de beleza ainda tá muito pautado no colonialismo, né? Nosso padrão de beleza tá muito voltado pro padrão de beleza europeu. Então, o filme, ele tenta voltar um pouquinho mais pra esse olhar, né? Saber que a beleza existe no nosso povo e essa beleza é diferente da beleza que existe do europeu, né? E tenta colocar um pouquinho as dificuldades dessas meninas pretas que se inserem no mundo da moda. Gravar esse filme me fez ter certeza daquilo que eu queria fazer e tenho certeza que pra nossa equipe inteira, né? A gente tava vindo do curso de audiovisual que entrou como primeira turma, né? Lá no IEMA. Então, era algo, assim, muito recente. Tava todo mundo aprendendo, tanto os alunos quanto os professores, né? Desenvolvendo o curso. Então, a gente sempre lutou muito pela melhoria do curso e poder, no final, produzir algo, né? Gravar esse filme. Me fez ter certeza de que, de fato, eu estava entrando na graduação certa, que é a graduação de audiovisual também, que é da UFMA, né? E me fez me apaixonar cada vez mais pelo mundo do cinema e saber que aquilo era um mundo possível pra mim, enquanto cineasta maranhense. Mas aqui não vamos só ouvir relatos, tá? Vamos refletir sobre a importância de dar voz a essas mulheres e o que isso significa para toda uma geração de garotas pretas que, por meio dessas histórias, podem se sentir representadas e encorajadas a seguirem seus sonhos na moda e em tantos outros campos. Agora, sem mais demora, vamos assistir ao documentário A Mulher Preta e o Mundo da Moda. Fiquem ligados! Mesmo que o caminho seja árduo demais, difícil, mas é pra não desistir. mesmo em meio a tanta dificuldade, né? Eu sempre levo essa frase comigo, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Se Deus venceu, a gente, todos nós, podemos. Todas as pretas, inclusive eu. Tenha fé em Deus, tenha fé em São Jorge, acredite, porque a fé, ela move montanhas e com a sua força de vontade você vai, com certeza, chegar muito além do que eu tô hoje. E a gente tá rumo ao Miss Brasil na preparação e vou fazer o possível pra representar a nossa raça, o nosso povo, o nosso estado da melhor forma no nacional. Não baixar a guarda. Não vai ser fácil, não é fácil, mas em qualquer ambiente, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, por ser negra, a gente vai enfrentar uma dificuldade muito grande. Mas é sobre isso, é sobre lutar, é sobre ser representatividade para outras pessoas. Assim como eu tive também, quem me representasse e quem me inspirasse, eu quero ser para outras pessoas também. Então é isso, é se inspirar mesmo, é lutar mesmo e não abaixar a cabeça. Para que nós venhamos a ingressar no mundo da moda, em qualquer profissão, o preto tem que ter coragem. Porque nós somos pouco representados nas esferas judiciárias, nós somos pouco representados em várias áreas que são, hipoteticamente, de um padrão maior e a gente tem que ter coragem para transpor essas barreiras, principalmente as econômicas, que são as mais fortes. Bem, eu tive muitos, como eu posso dizer, problemas com o meu corpo em si, né? E ao eu aceitar, me aceitar, como eu sou, o meu corpo, o meu cabelo, é um processo, foi um processo muito demorado, que eu espero que pessoas que tenham esse problema se aceitem, porque é uma maravilha, é uma libertação imensa. Sempre quando a gente vê alguém que te impõe e te fala, você não pode, isso não é para você, ou isso não é o seu mundo, você tem que passar e parar de duvidar de si mesmo. E depois que você para de duvidar de si mesmo, você tem uma autoaceitação. Você aceita do jeito que você é. Meu cabelo é desse jeito, meus olhos são desse jeito, minha cor são desse jeito, eu sou uma preta periférica, ponto. Isso não pode ser mudado. Olha, eu já passei muito perrengue aqui, viu? Muito, muito perrengue. Eu já participei de eventos aqui, onde tu sente, assim, a diferença, tu sente a forma que tu é tratada diferente das outras pessoas. E desmotiva muito, desmotiva uma... Diversas vezes eu já saí, tipo, de eventos, eu deixei de participar, por não me sentir inclusa, por não me sentir como as outras pessoas ali. Nossa, teve tantos, porque, assim, para mim entrar no ramo da moda, eu participei de várias seleções, virtuais mesmo, entendeu? Que tem lojinhas que estão se iniciando. Então, eu participei de várias, gente, várias. E essas dificuldades vinham claramente, que eu não passava. Então, para me conseguir, eu tinha que ter determinação para alcançar isso. Então, logo quando eu consegui a minha primeira lojinha, o ensaio fotográfico, nossa, foi tudo maravilhoso. Então, dali, quando eu tive meu primeiro ensaio, eu, sabe, me abri para esse ramo. Quando você não conhece ninguém, você é como atirar no escuro, né? Você não conhece, você vai para rumos que você não sabe. E aí, no começo, sempre foi o apoio, porque eu sou da periferia, do Polo Coroadinho. Então, alguém falou assim, ah, você de periferia vai participar de um concurso de beleza, e que outras meninas de grandes portas irão participar, você já tem um bloqueio de outras pessoas na questão de apoio. E depois disso, depois que eu ganhei o concurso, veio muita questão do racismo, porque pessoas, ah, você perdeu para uma menina, você ganhou para uma menina que está dentro dos padrões, né? E você não é uma pessoa dos padrões, porque eu não sou alta, né? Eu não tenho corpo esbelto para ser miss, né? No momento do concurso, eu lutei, mas eu consegui. Mas depois não era, entendeu? Então, tudo isso foi uma quebra. E aí, me perguntaram, ah, mas por que você ganhou? Cara, vocês têm que perceber uma coisa, como eu falei lá no início, você tem que ser mais do que tem. Então, se isso transpareceu na hora do concurso, amém. Então, acho que depois disso, foi mais a questão do apoio, depois que eu ganhei foi mais a questão do racismo. Exatamente, a representatividade. Por não ter, ingressar, fazer parte disso, é muito importante. Quando eu iniciei, eu achava que ia ser um mundo de maravilhas. Nossa, aqui que eu me encaixo. Só que, como em qualquer outro ambiente, tem um padrão. Tem um padrão e, na maioria das vezes, a gente é tratado como cota. Ah, vamos fazer aqui um encaixar e, para encaixar, colocar aquele modelo negro. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa representatividade, ela é muito importante para a gente quebrar esses padrões e, assim, sucessivamente. E o que me incentivou a ingressar nesse ramo foi, justamente, nesse ramo só ter meninas brancas, um padrão. Meninas brancas, cabelo liso, o que a gente mais vê. E eu, como não sou desse padrão, quis me ingressar, justamente, para trazer representatividade, não só para mim, mas para muitas outras garotas como eu. Em 60 anos de concurso, apenas duas missas negras existiam, que foi a de 99 e a de 2016. Então, eu fiquei pensando, caramba, quando eu era menor, eu não tinha como me ver como bonita, porque eu não me via representada nas principais plataformas de comunicação, veículos de comunicação de moda, como Fashion Week e, agora, o Miss Maranhão. Então, eu pensei, eu não tive a oportunidade de me ver representada, mas eu quero que as pessoas que venham após mim, os meus filhos, os meus netos, os meus, todas as pessoas que vierem após mim, se vejam como belos, porque a minha beleza vai ser reconhecida nesse concurso. Então, foi daí que eu trouxe a minha inspiração e a minha força, dos meus irmãos, tanto dos que vieram, quanto dos que estão por vir. Espero que eu não me emocione, mas eu acho difícil, porque é minha mãe. Ela é a minha maior inspiração, além das mulheres pretas, como a Dani, a Helena, a Luísa. Todos os meus desfiles que eu tive aqui em São Luís, com apoio do CPD Moda, ela estava em todos, em todos, em todos. E a gente não tem condição de ir de carro, de outro transporte melhor, então a gente ia nos lugares de ônibus. Então, ela foi a minha maior inspiração, porque ela estava em todos os momentos comigo. Eu sempre passei por muitas dificuldades e eu acho que as dificuldades, elas enobrecem o nosso caminho, nos fortificam e nos ajudam e nos preparam para transpor barreiras muito maiores. Eu tenho alguns, o meu pai, por exemplo, ele tem alguns problemas de saúde que nos afetam completamente, toda a família, que ele fica dependente da gente. Então, eu acho que ele, a minha mãe, a minha mãe saiu de casa com oito anos e foi trabalhar em casa de família. Então, dessas pessoas, que eram as pessoas mais frágeis que poderiam ter, por exemplo, uma criança sair de casa para trabalhar na casa de família em outro estado, para mim é uma coisa muito revolucionária. Então, eu fiquei pensando, caramba, a minha mãe já enfrentou tanta coisa, o que eu enfrento é pouco comparado com o que ela passou. Então, da minha família eu tiro a minha força. Minha família, graças a Deus, eu acho que é um ponto muito importante isso, a gente ter esse apoio. Minha família, ela sempre me apoiou, desde o início. A minha mãe tinha um pouco de receio, assim, porque é arte, né? É arte, a arte, ela não tem o reconhecimento que merece. É uma carreira que ela não é certa também, entendeu? Tem vários altos e baixos como qualquer outra, mas sim, eu tenho muito apoio, sim, da minha família, dos meus amigos e é maravilhoso. Minha vida pessoal, pessoal mesmo, é a minha avó, né? Porque a minha mãe não queria que eu participasse, ponto. Por quê? Porque ela morria de medo de acontecer alguma coisa comigo, porque não ia prestar, aí ela ficou assim, blá, 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 blá. Só que a minha avó falou assim, minha, eu deixo ela ir. Se a gente segurar, ela não vai conseguir, né? Então, desde o MIS, até antes do MIS com outros projetos, ela sempre me apoiou. Então, na parte pessoal, é a minha avó. Na parte profissional, eu tenho, assim, quando você pensa em uma MIS que levou o Maranhão como estado para um outro patamar, a gente lembra de Desidane, em 2016, que chegou ao top 3 do MIS Brasil. E desse ano, acho que foi o ano de mais representatividade dentro do MIS Brasil Universo, porque tivemos muitas, muitas mulheres negras que chegaram ao top 5, que chegaram ao top 10. Na minha opinião, como boa maranhense, né? Ela deveria ter ganhado. Porém, a gente não é jurado do concurso, né? Então, dentro, ela sabe disso que eu até conversei com ela, que dentro dela é a Deise. E, para mim, até agora, ela continua sendo pela mulher que ela está sendo, que eu acompanho ela nas redes sociais e também com a profissional que ela é. Várias outras, mas a minha mãe é a maior de todas. Com 44 anos, ela conseguiu terminar o ensino dela e sair da casa de família. Então, nada, nunca é tarde para a gente tentar, para ousar, para ir. E ela é a minha maior inspiração. E ela é a minha maior inspiração. Muito legal, né? Mas não pensa que por hoje é só não, viu? Agora vamos mergulhar em uma experiência intensa e reflexiva que une dança, expressão corporal e projeções visuais. O vídeo Iodo Mais Naufrágio é uma performance expressiva que retrata a trajetória das violências sofridas pelo povo negro no Brasil. Essa narrativa é construída com elementos muito poderosos, como trovão, sal, mar e a presença de Oiá, a deusa dos ventos e tempestades. A Vitória Tinoco assinou a direção do projeto e conta para a gente como foi a realização deste trabalho. A ideia surgiu a partir da disciplina de direção de fotografia e iluminação e também a partir de uma vontade minha de fazer uma intervenção audiovisual a partir de dois poemas que se juntaram num só, que é da poeta Tatiana Nascimento, que ela é de Brasília, e ela fala sobre as violências que a população negra tem sofrido desde o período colonial até os dias de hoje. Uma ideia da professora também foi juntar duas turmas, então direção de fotografia com direção de arte. Então a gente teve a ajuda do pessoal de direção de arte, tudo foi gravado num dia só no laboratório de TV aqui da UFMA, e a gente foi colocando bastante elementos para dar mais esse aspecto de contextualização sobre o que esses dois poemas estavam falando. Então a gente tem muito recurso visual, além da nossa atriz narrando ali o poema, a gente tem bastante recurso visual e a gente fez tudo num dia só. Muito interessante, né? Este curta foi produzido na disciplina de direção de fotografia e iluminação, ministrada pela professora Patrícia Azambuja. Ela vai falar um pouco pra gente sobre esse processo. A disciplina de direção de fotografia é o primeiro contato direto com a produção fotográfica para vídeo. Então entender a fotografia aplicada ao audiovisual e o conjunto de técnicas, assim como o trabalho em equipe, que eles precisam compreender e estabelecer a partir daí. A disciplina, no geral, não exige ou não pressupõe um tema específico. Os trabalhos finais, a equipe fica livre para fazer escolhas, né? Eles precisam entender que cada tema pode ser abordado de diferentes maneiras, por diferentes linguagens e diferentes gramáticas. Isso é muito importante. O curso de audiovisual, ele justamente tem essa proposta de suscitar essa vontade também nos alunos de produzir, a partir das disciplinas de produzir videoclipes, videopoesia, filmes, para concorrer em festivais, para exibição em eventos. Então o curso em si, ele proporciona esses conhecimentos, o material, né? Para a gente fazer a captação de som, de imagem e ainda estimula no sentido mais pessoal, né? Os professores estimulam bastante, repassam muito conhecimento e se torna fundamental para que a gente queira fazer essas produções. A gente, de fato, aproveita, é difícil, é trabalhoso, mas no final, o produto final, ele se torna bastante gratificante. Olha, essa performance não é apenas um vídeo, viu? É uma jornada emocional que combina dança e expressão corporal para transmitir uma mensagem poderosa sobre a resiliência e a dor do povo negro. Me arde o sal Me arde o sal Me espalhe o sal Me espalhe o sal Me espalhe o mar Me acolhe o mar Me abraço o mar Me afago o mar Me afago o mar Me afundo o mar Me afundo a dor Me afoga o mar Vejo o mar É todo sal, é todo longe, é todo mágoa, é todo roubo colonial. Não há cura, morto tomba, donde esconde a pele escura, é gungum bom de voar e evadir a tuba alva. Aos tubarões e os porões do alto mergulhar. E naufrágio. E naufrágio. E naufrágio. Naufrágio. O mágico da diáspora desmembrar terra e chão. Mas se eu já fui trovão que nada desfez, eu sei ser trovão que nada desfaz. Nem a solidão, nem o capataz, nem estupro corretivo contra sapatão. Os complexos de contenção, hospício, é a mesma coisa que presídio, que é a mesma coisa que escola, que é a mesma coisa que prisão, que é a mesma coisa que as políticas uterinas de extermínio de um povo que não é reconhecido como civilização. Mas eu sei ser trovão que nada desfez. E eu vou ser trovão que nada desfaz. E se eu já fui trovão, eu sei ser trovão que nada desfaz. Eu sei ser trovão e nada me desfaz. E você é aluno que já produziu algum material audiovisual? Entre em contato com a gente pelo e-mail que aparece aqui na sua tela. Quem sabe a próxima janela não se abre pra você? Até lá!